Pra cá, amável, diz assim, bom dia, fala, bom dia, o que é isso menina? Fala, bom dia, é uma cirurgia, vai deixar os outros sem, bom dia, amável. Fala, bom dia, esse daí foi teu máximo, cara, tá, né? Galera, é o seguinte, hoje não tá sendo um dia tão bom pra mim, sabe? Não consegui me alimentar direito, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pra praia, né, repor minhas energias lá, tomar um sol, ficar mais bronzeado, que eu já tô ficando com aspecto de anêmica de novo, então, vou tomar um solzinho lá e jogar, tentar jogar, né, Altinha? Como se eu soubesse jogar, mas eu tô aprendendo. Não sei, não gosto muito de usar coque, parece que minha cabeça é um ovo. Não gosto muito, né, mas meu cabelo tá... Gente, hoje eu vou lavar, independente se eu for lavar em Jéssico ou não, hoje eu vou lavar, não vou deixar passar de hoje, tá? Eles não gostam de mim, mas tem de me aturar! Olha, bói, vem pra praia, aí diz assim, ó, vamos lá gravar um vídeo meu, Rita, por favor? Tá passando mal, pô, não aguenta a pressão? Não vem, pô! Tem que fazer o quê? Treinar em casa uns cinco dias e tal, agora tá passando mal, ó, só. Dançando ali escondida, ó, olha, dançando escondida. É, gente, chegou o grande momento, eu vou lavar meu cabelo. Eu tô morta da praia. Vou viajar já, já. Definitivamente, o que eu mais odeio na vida de solteira é que eu não posso pedir pra ninguém secar o meu cabelo e eu tenho que secar ele sozinha. É uma coisa básica, é uma coisa simples, só que... É muito melhor quando outra pessoa faz. É muito melhor quando outra pessoa faz.